Ok meus queridos vamos lá tô aqui numa cidade onde captura o Snorlax até agora eu nem tentei achar um mas eu acho que ele é outra ralo tem um Snorlax e Mr Mine aqui ó de resto eu já peguei tudo é um peixinho ali mas depois eu mexo com isso ó Snorlax e Mr Mine tá depois a gente procura é eu acho que eu vi ali que o Barry tá me esperando ali dentro e eu vou deixar para batalhar para ele porque o mandibus tá prestes a evoluir na verdade ele é um hula e ele vai virar um mandibus agora então Poxa eu parei aqui na entrada e não andei mais então ele tava bem aqui ó e é bem aqui que ele tá pessoal ó e cadê aqui ó lá e lá na frente lá o Barry tá vendo lá aqui onde está o mouse então deixa eu só vou dar uma mudada aqui no time eu vou começar o cara vou começar com mas queirinha aqui vamos ver se ele honra o nome falar com o Barry aqui ó começou com Staraptor é um ataque de vender que quebra né eu vou tentar dar um sticker só para ver ó deu certo aqui que ele perdeu o dano e ele é mais rápido né é tá deixa eu trocar Nossa não tem ninguém que existe atacar aéreo mano tem que resolver isso caraca tanto de Pokémon aéreo Olha isso um dois três quatro meu Deus tá uma vergonha que que ele usou mesmo estará tudo devido ao recuo Brave Bird um caramba mano todo mundo que apanha para ele só troca e mandar um cross poison aqui entrou heracross e arrancou nada e entrou ali o fóssil entrou a rosarete como assim mano depois para dormir e me me matou vamos de um clube eu acho que de um pouco também né Nossa ficou um pouquinho ainda ó Snorlax Acrobat pô vacileia de mim ter colocado ele existe aí agora eu coloco e a não isso aqui vai ser fácil com ele se diga não tem para ele não ó e ganhar alguma coisa vou ler aprender o Neste plot não nada a ver ó vai evoluir finalmente nossa semana finalmente essa mandibus apareceu vamos ver se agora ela começa a ajudar o time né porque até agora nada ó e conseguimos aqui então a mandibus vai aprender uma magia que é o banho ranch vamos colocar aqui no lugar do Dark Pulse que a gente nem usa é ataque mágico Ok passei se ele me curar agora cadê meu mandibus tá aqui só que ele melhorou um pouco os atributos ó 122 de ataque 140 de speed olha parece parece que tá bom aos e vezes ele tá meio ruim Zinho o pessoal o que é isso e não entendi não mas tudo bem tá deixa eu curar ali que eu acho que vai ter pvp e pronto já curei eu acho que vai ter mais pvp ali para frente que essa cidade é nova apesar de que eu não conversei com ninguém nessa cidade né mas eu acho que vai ter sim e ó tem que ter onde guardar o gold eu não posso nossa mas eu só chegue lugar que não pode guardar gold tem um cara aqui também não é o ginásio aqui pessoal ó eu nem sei que de nada é isso Eita vamos descobrir agora nossa logo de pedra caracas era para ter que pedir um plus agora vai isso aqui mesmo ranquei eu não consegui nada no off também não e o que o fã contando bom embora e rush não nossa não consegui matar nem o nosso meu comecei muito ruim liga drin era só ter nossa chega drin tá arrancar nada nem não hein a nossa mano como assim a mano eu não vou voltar não vamos ver se a junto que faz pior que a junto ela tem um plus ela tá com um ataque e ela tem pouco ataque é de pedra mesmo não né não metal caramba confundir então é a terra né e vamos dar uma arte aqui ó ó aquele mais rápido que eu né ok consegui eu tenho um lugar ali para pisar ó tem outro metacross e onde entrar uma tochada outro magnamati o Dalit seat porto eu dei van e tip não funciona nada a ver mas não tô falando cento fazendo outro ó esse foi fácil né caramba eu não tenho um bicho de ferro para matar esse esses cara nossa achei de passar e secreto em outra o líder ali é o líder não acho que não o líder deve ser aquela menininha ali eu vou ter que curar caramba time de metal e eu não tenho nada para matar acabei de ver que meu time tá muito ruim contra metal né eu tenho que colocar um bichinho de fogo tirar os pássaros mas eu tava tão bem com esses pássaros que eu não queria tirar eles infelizmente cadê o outro não tem um centro de recuperação não a tem aqui ó e o cara tem a manter e doutor g15 ali mano eu acho que ele tem que ser acho que tem que servir para habilitar ela ok o robote não vai fazer nada porque ele nem tem ataque cara só sobra a torteira mesmo para esse ginásio oi e vai ela de fato o ok vamos tentar aqui ver onde vai ó achei um treinador eita que eu tinha fora Oi haste bem aquiijear was é mais lento do que o meu do que meu tortela ó já não tá certo e nossa então tem que voltar para o meu lugar que eu vim a gente me ensina saber se o que que não é e aqui e aí tá online aqui nossa ficou com um de ht-crush e aí sem start vai ser todos sério isso né que foi todo mesmo ok aqui também não é nada vixi tinha o treinador acho que dá vou ficar voltando toda hora não esse é o cícero né um a licita nossa já com bastante que ele usou mesmo o scissor bugbyte bugbyte e o fomante de bruxa aqui e vamos que nós o ok não trouxe de ver mais um level e eu vou indo aqui o máximo até na hora que chegar no líder a gente volta para dar aquela curada oi mas aqui não vai ser nossa dura eu decorar né oi eita que eu não vou decorar nunca e aqui a tá então ele é do ladinho vamos ver isso aqui ó esse aqui tem outro cara oi ó oi é oi é oi até então torteira tá tá batando muito né achei que ele nem e o medo de ter alguém na frente ó tem até um cara ali eu acho meu time da mata oi e aí eu já vim aqui oi pai quero que eu vim aqui que eu não lembra a é o início ó ó ó o maluco voltou ali peraí aqui eu já fui e já já que pensei com o cara será que é do ladinho que eu não fui mano então é essa aqui eu já fui e aí e aí já e a e talvez é essa e agora ó mandou para um lugar diferente e vamos ver se a primeira e não é a primeira e a gente já veio né a nossa até eu decorar isso aqui de cabeça meu deus do céu e aí aqui e parece não tá tendo diferença oi caraca não tô perdido já oi a tá cai aqui de novo eu acho que eu acho que aqui eu não fui aqui já a entrada oi então como que eu vou parar lá o caramba mano será que eu vou ter que pausar o vídeo para me achar o lugar eu tô perdido eu não sei onde eu tô peraí deixa eu pausar olha então eu acho que eu achei o caminho certo aqui ó então pessoal eu acho que eu achei o caminho certo eu acho que aqui do ladinho ó eu tô tô vendo um cara ali eu tô com medo e tentar pôr band bus de novo a mano o ruim é que esse a finalmente um ginásio que o mande você pode lutar e ó é quase mesmo leva né aí você tanca bem nossa quase morri ó ó ok o que e eu vendo um carinha ali e esse é metal eu morri o caramba mano ginásio metal solado com a torterra né só sobrou ela tadinha e olha só mano ok caramba a variedade de pokémon desse jogo absurda cara absurda 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 tem mais pra cá ó tem um treinador ali eu falar com ela é a laura e é a mal ali dá um licitinho aqui de leve apanhei horrores e é uma pro baixo aqui eu morri também o meu deus é difícil em o que eu vou ter que voltar para trás não que aquela torteira e ó finalmente um que o meu deus tem ali tem aqui pessoal e a dúvida em e eu vou ver aqui em primeiro e a não dá para sair a nossa todo jeito tem que ir lá pessoal peraí deixa eu voltar nossa esse ginásio está grande em aqui tá aqui cai e dá para ver em baixa mas não cai não e ó tem um maluco ali eu já vou para a torteira no início para mim não perder na troca eita é o heracross danou-se eu não acredito que eu vou perder e aí flash e aí flash o ariama a nossa senhora o masqueirinho salvou quando devia salvar e agora que eu quero sair daqui meu deus eu vou ter que voltar tudo mesmo a nem de novo a sua tem que fazer outra vez ok nos curamos estou aqui de novo ok nos curamos estou aqui de novo vamos ver se agora vai já até deixar a torteira na frente a nossa era no pônei a meu deus eu não acerto uma e a by earthquake mesmo ó e vai por que que essa não morreu e a outra morreu o craft diga dream assim nossa não arrancou nada e aí e um plus acrobatic e e o nosso hoje um plus também tá de sacanagem com a minha cara né o mano eu vou ter que tirar hoje um plus ele não é impossível jogar com ele no time ele não colabora falta falta free play da parte dele mano ele não quer participar do jogo eu vou ter que upar outro bichinho opa agora o cara eu preciso de pássaro bravo logo com o meu e com meu mandibus porque eu tô sem ataque que dá dano né que é isso mano rock rock id então pokémon que aparece aqui eu não conheço cara esse jogo tem uma variedade muito grande de pokémon acho que dá para a gente enfrentar mais um ó não é o líder ainda pelo que eu tô vendo eita nós bone rush ó deu ruim deu ruim para eles né é agora deu ruim para mim eu não tenho bicho de fogo eu vou ter que fazer um bicho de fogo sinceramente eu tô decidido vou procurar um bichinho marca na 9 uma a a masqueirinha pelo menos ela tá honrando o nome dela eu vou arrumar um arcanine um é um roldor arcanine roldor eu vi hoje aqui ó tem a galera geral tá por um arcanine aqui deve ter tido evento hoje olha se ele tá interessante falar em só acho e tem outro aqui johnny nossa esse aqui tá excelente se o cara fosse vender a ele colocou para oferta que cara safado mano nossa esse aqui tá muito bom nossa muito bom mesmo flash fire ainda o ok depois eu dou uma olhadinha tem um trade aqui também pessoal se quiser comprar pokémon por aqui dá por exemplo é grow e como que escreve o nome dele é grow sim é o grosso né não colocado mais caro que é o preço decrescente a ver tanto que tem esses maluco viajou aqui nossa 50 conto nesse adamant flash fire acho que não vale não as maria 40 conto intimidante festival e também não intimidade ele não deixa outra intimidade engraçado a esse aqui tá 40 conto mas tá bem melhor do que o de lá de cima 12k flash fire em índice nem tão bom assim também 12k também o johnny todo ruim agora começa os mais baratinho johnny e esse aqui não também tá mais ou menos a nossa é difícil achar um bichinho bom aqui em 3000 agora vai ter vários né nesse sentido aí ó e é os mais caro ó esse aqui esse aqui tava bonita em aí tá relaxante gente também né bom não isso aqui é johnny também caraca eu perdi o evento desse bicho cara próxima vez que eu vou pegar eu vou ver se eu pego uma elétrica também já vai me ajudar bastante e é não vai ter não daí eu vou ter capturar depois a gente captura nossa vai ficar tudo aqui esqueci quando a gente clica fica tudo aqui no a janelinha tava me enfrenta essa galera galera logo será que isso aqui que é o líder nossa mano que como é que eu tô meu deus torteira vai earthquake e a gente falou lá ó até a torta rompou hein e agora mano todo mundo fumado e se for o líder tô achando que que é hein tô achando que é deu medo eu curar de novo peraí ok voltamos curei de novo aparentemente já tinha lutado com ela nem lembrava vamos ver o que que nos espera eu acho que o líder e viram e vamos lá estou acho que eu dou conta de um plus tá passando vergonha no time eu vou por outro lugar agora não sei não fala sério aí ó fogo de novo e o tis grilo mano bom então pessoal nossa nossa arrancou muito mano esse precisa vai dar um engatar que vai doer horrores e o pior que todo mundo aqui é fraco e eu vou pôr junto porque ele vai morrer mesmo Nossa olha só deu sorte dance caracas mano né a gente vai e ele deu o que bola de paz que ele fez o scissor usou eu falei o que que ele fez scissor atacou usando aqui no óleo o que no off eu acho que vai dar pegar a prioridade agora se eu tentar dar acrobático é o caramba mano e o crobat só pode pode ser o crobat mas e deu isso que hora que ele deu stealth se exer tem isso e não o alphorent fez isso o fórum desatacou usando o stealth rock caracas mano que safado vamos crush não matou o pinguim nossa acredito que eu tentei que ele dá ataque de poesia no bicho a nossa eu tô muito ferrado mano meu time todo aéreo e vamos tentar o banner aqui para ver se a gente salva ainda e deu a nossa olha demorei demais para a nossa mãe vai dar só que em todo mundo eu preciso ok pegou eu também tô jogando com que meu deus e eu posso usar dele né nem que seja para saque cara jogar outra coisa que eu tô vendo meu deus os caramba mano o time do adversário ele gosta de usar rádio gente tá tenta crush tá matei matei e morri aqui né eu tô aqui o mas querendo nossa falta dois dele dois mil vai de mande você a nossa é o bicho meu deus e eu nem sei se ele ganha dano ele é metal e cara não me lembra podia dar para usar a polka deck a dá peraí é bicha e esse aqui o metal e dark e não tentar o bairro o arrancou bastante nossa errei nossa vou perder não há a menor possibilidade de eu ganhar flash nossa senhora o meu deus que partida foi essa feio demais peraí a primeira ele colocou na mãe ele vai usar a explosão depois eu acho que combina te dá a nossa acredito que eu perdi não não vem que eu perdi só 200 de gold e ainda bem deixa eu ver quanto que eu tinha é eu tinha 3800 perdi 200 ficou um pouquinho para o cara que os bichinho que eu coloquei para vender vendeu alguma coisa e ela vendeu nada o ok a nossa tô chateada agora mano mas também esse time que eu vou ter que deus me livre né eu não tenho nada contra metal nada para limpar os ravens eu teria que ter colocado mande busco um na verdade eu mando usar aprender de fog é mais vai demorar um pouco ainda mas pelo menos decorei o caminho aqui agora a gente vai fácil e vamos ver se a minha estratégia vai funcionar e eu também não ganhei o level para ganhar aqui o verdense com a masquerinha ali se tivesse ganhar também seria muito bom mas agora que eu sei que ele vai começar usando os buf dele eu vou tentar nossa eu errei de novo eu vou tentar começar me bufando vamos ver se eu vou conseguir eu vou tentar dar o o que é que não foi agora foi vou tentar dar o curso porque por algum motivo que nesse jogo que você não tá tirando o dano do não tá tirando não tá tirando o dano de Pokémon de fantasma tá dando o buf como se fosse um backup por exemplo eu acho que foi algum erro na edição sei lá deve ter sido então a a gente vai tentar dessa maneira ela o banco já tá até aqui primeiro vamos ver que eu acho que eu sou em mim uma explosão dele ó curse e ó já tô mais dois e vamos tentar o chá dois nick ranquei nada só quer punch como assim mano o que que ele deu de golpe crítico velho já morri de novo não tô acreditando e vamos ver se o mandibus dessa vez faz alguma coisa e nada a finalmente acertei a pai ok que no off eu morri de novo eu vou colocar aqui o masqueirinho vou dar chique web o ar slash e essa daqui não ganha dano de ar slash não vou dar mesmo assim vai que flinta e ok apanhei também mano mas tá tensa hein e um plus vou dar licitico bater primeiro o ok a ele usou spikes o acrobat vai a nossa mano o crush a nossa eu nem como assim o que que ele fez e tá usando ranchi o meu deus ele vai dar surdidência né tá let's id o ok vamos tentar da morte pique nossa mano só sobrou crobat de novo o meu deus crush nossa metacross crush af mano faltou muito pouco cara esse time tá horrível velho meu deus eu vou ter que tirar hoje um plus tá fazendo nada mas queria até que ajudou que ela deus que web serviu bastante eu vou ter que arrumar um pokémon para limpar os razes e ai 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 eu já perdi agora eu perdi 190 a mais de jeito que eu não vou conseguir eu vou precisar de um bichinho de fogo se eu tivesse um outro bichinho de fogo eu já tinha passado isso aqui muito fácil mano muito fácil muito fácil E aí e como é que eu vou de como que eu vou fazer com aquele fora isso no início né e deixa eu ver aqui e teria que ser fogo um hit de fogo matava ele e até que tem um maruac de alola mas não tá upado o suficiente eu vou tentar mais uma aqui para ver se eu passo se eu não passa eu vou ter que o pão do bichinho para mim passar ele porque eu não vou conseguir não já perdi 400 de gold ali aqui ó e nada e é isso falta bicho de fogo tem muito aéreo o time dele muita 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 vantagem a pokémon aéreo hoje um pluf tá fazendo nada aqui no meu time fazendo hora extra na verdade vou correr atrás de um pokémon de fogo aí bom e para ver se a gente consegue melhorar alguém porque do jeito que tá aqui os únicos tá fazendo alguma coisa que é o tortela o crobat é o mandibus também jogou bastante o masquerim também ajudou e foi o pior que eu ganho que o verdense nele não sei quando hein deixa eu ver aqui ó ó 152 nossa mais um level o anão vou tentar pessoal aguenta aí deixa eu falar mais um leve aqui que talvez eu consigo passar o pessoal seguinte o peio mas que ele aqui para os 52 aprendi o aprendi o que o verdense que é um que eu vou fazer um bofizinho vamos ver se vai dar certo eu sei não viu o ato sujera costa também no lugar do junto com o junto estava só me passando vergonha tá vamos tentar vamos tentar se eu não engano ele vai usar explodir vou dar chique web e agora ele se explode se eu não me engano então vou colocar aqui o meu banner aí ó explodir mesmo de fato cara esse bicho é que eu não lembro que ele usou a última vez e eu voltar com masquerim a nossa tá ficou mais três que habilidades que esse cara tem a surdidência Nossa ele desde 10 anos e caracas vai dar ruim eu vou tentar dar mais flash tentou que sim né é agora não tentou mais cara eu vacilei né vacilei muito ó break break já deu a obra que vem aqui de novo ok o Cícero a acertar de sacanagem que se eu tivesse vindo de heracross eu já tinha passado isso vou ficar muito puto viu chá dois Nick a esse empolio é ele é bugado mano vou dar um câncer a ele que é o que dá os toques caracas mano fazendo tudo errado de novo e é o crobat vou dar o crush é e por fim o metacross crush é o mandibus e finalmente nossa senhora ó ganha um flash cano ok pessoal vamos dar uma mexida no time eu nem sei direito ainda o que que eu alguém mas alguma coisa ali também tem 91 deixa eu dar uma olhada aqui ó e onde ele foi parar e esse é o flash cano né é o flash cano parece que note por que eu acho que eu ganhei um alguma coisa aqui ó o mega kick é o rock smash the fog surf e o cut eu não sei o que que é né tá enfim consegui passar eu acho que tem mais um insignia Zinha Nossa perdi três vezes já é falta dois ainda pessoal tá perto tá perto e é é isso pessoal nosso vídeo ficou muito grande em muito maior do que o que eu queria que ficasse mas é isso mesmo acho que eu vou voltar agora né eu vou voltar pessoal o vídeo vai ficar por aqui é espero que tenham gostado dessa saga de derrota é mas eu vou procurar um pouco de fogo para colocar no time vou ver as opções eu vou trocar bastante Pokémon aqui no meu time eu tô pensando ainda Nossa mentira será que eu tenho que enfrentar o Barry aqui ah não não vou não menos mal né tá então eu vou eu vou procurar aqui será que eu posso mexer aqui no meu dinheiro acho que não né só VIP é eu vou dar uma mexida aqui no meu time o que é isso e eu não posso passar ali ó então tem que fazer alguma coisa aqui 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 que eu tenho que entrar é ali mesmo tá pessoal o vídeo vai ficar por aqui obrigado por assistir dá like compartilha se inscreve no canal comenta embaixo você achou deixa vocês para os vídeos e tchau e o cara que não passa uma foto até louco